A parte do nível, e eu sei que tem dois pontos comigo que é para que eu vou dizer, está feito que durante o debate, o governo, principalmente o ministro Juan David Ruskin, e naturalmente o outro ministro não disse a repetir o que é o Juan David Ruskin até o Espailhante, é necessário para ter uma carta de 2002, de publicidade, uma carta de quase dois anos a passar, com uma pessoa, a Skibe, tempo que eu estava trabalhando no governo como inspector da Arbelastinha. No momento que eu entrei essa carta de diante, eu me aviso a meça hora, com muita raia, com o mestre de produzir gerente e correspondência relacionada com essa carta. Mas eu le produci uma carta na qual, com a inspecção da Arbelastinha junto com o Espíbe e junto com a Azteve, que explica ao governo como é por chegar na assaña e fundo, mas não a produzir a carta anterior de esse. E uma bisela que tem com a assa e sei, mas não há hora para a assa e. Há tardar-me pouco tempo, mas não há carta, como eu estou referindo, não? E que não, por exemplo, eu me tinha uma carta de meia de 2002, que eu mando com o ministro de Finanças e tempo aí, de informar que ele vai sair de fundo, entre outros, de A ou V, porque ele está falando de diferente outro cambio na lei, que é que vem com ele durante o seu manejo. E tempo aí, o ministro está falando de um manejo que ele se chama justo, simples e fair share, mas seguro que tem gente que se acorde ainda. E então, aqui, o ministro explica que ele dá uma instrucção no departamento, para que ele se acorde o que é necessário, para entre outros, sair de fundo e para que ele tenha mais entrada de balão. Eu me tinha uma carta com a minha conta, que eu me expliquei que não se acorde o que ele se acorde o que ele se acorde o que ele se acorde, para que ele se acorde, para que ele se acorde o que ele se acorde, para que ele se acorde, para que ele se acorde, o que ele se acorde, para que ele se acorde o que ele se acorde o que ele se acorde. Em 2002, tem consequência de instrucção previo do governo e tempo aí, para tomar decisão a passar no fundo, para risa de idade, para risa prima e para cambiar o grão de slag. O governo toma uma decisão, um ministro toma uma decisão e ele dá uma instrucção para explicar como é para cambiar dentro do margem de lei e que tem lei que tem que mudar. A minha conta é que tem que mudar o tempo aí, e eu me sigo sua instrucção. Eu me dou um conselho, ela me diz a minha conta, mas a minha carga de responsabilidade política, está aí, o ministro de tempo aí, e a minha querida explica ele, como um jurista, o que é por e o que é que não é por, mas com o que é direcente de SVB e a ZF, que também, por certo, afirma a carta, que me nota, que Eveline Weaver cruzou a firme carta. E como ambtener, eu me carguei a responsabilidade de ejecutar meu trabalho, de maneira que eu disse no holandês, na besta era em Juventus, e isso é tudo o que eu faço. E eu me lamento, que o governo aqui, por falta de coragem, abiscau detrás de minha lomba, e a comunidade de Aruba, olha, se dois anos passados, senhora, que estava te quer a risa de idade de pensão, que eu não posso dizer nada, senão eu não sei que isso é uma mentira. quando o Vítio Rosquinha aqui não demonstrou que o Supremo é acto como ministro de Finanças, em vez de cargar sua responsabilidade, mandou um hombro parado em seus sapatos, vim esconder atrás de uma lomba, de um reino morrer, então vim vai com a carta na mão, e manipula, e não dá uma informação completa. Você não quer dar uma informação completa, apesar de que você vai buscar a informação completa. Então, eu me lamento, com uma decisão assim importante, começar a tomar a comunidade aqui, também, quando o Vítio Rosquinha, é manipulado mais grande que na Arruba, mas terá que eu trobo, não tem tendência de manipulação.